O atleta Maicon Pereira do Nascimento, de 33 anos, levará o nome de Nova Brasilândia do Oeste para o estado do Rio de Janeiro, onde irá disputar o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu. Maicon é faixa marrom. O objetivo do jovem é multiplicar na região de Nova Brasilândia e São Miguel do Goporé o número de atletas, pois o esporte é vida, é saúde, destaca o jovem. Maicon, em 2019, foi campeão mundial em Abu Dhabi. De acordo com o atleta, o Jiu-Jitsu é sua maior paixão. Por isso, em sua cidade, ele é o maior incentivador do esporte. Segundo o atleta, está preparado para o sul-americano. A gente vem treinando firme e forte aí, para estar sempre mantendo aí que a gente tem um nível, tentar manter ele ali. E, mais uma vez, é ficar muito feliz, né? Porque, de voltar ao meu estado, a primeira vez que eu pude correr atrás de alguém para estar aí me apoiando. A gente teve a oportunidade do Cadu estar apresentando aí um trabalho que o deputado vem fazendo há muito tempo. Vamos dar segmento a esse. Vai ser eu agora. Mais para frente, se Deus quiser, a gente vai estar levando mais pessoas aí. Pretendo levar aí 15 atletas para Porto Velho. Eu creio que, com a ajuda dele, com a ajuda do nosso vereador ali, a gente vai estar levando lá. E, muito feliz de, pela primeira vez, estar representando o meu estado realmente por estar treinando aqui. Hoje, a maioria dos atletas tem dificuldades para sair fora do município ou estado para competições, por falta de patrocínio. Porém, Maicon terá o apoio do deputado Ismael Crispim. Nós estamos falando de um rondoniense. Rondoniense de nascimento, rondoniense de coração e que tem feito do esporte, das artes marciais, o seu sonho de vida. Tem ido, tem feito conquista e retornado à Rondônia. Então, nós temos feito isso outras vezes, com outros atletas e hoje, visitando a academia aqui no município de Nova Brasilândia, conhecendo o Maicon de perto, nós estamos dentro do projeto dele e vamos continuar. Da mesma sorte que estamos fazendo com o Maicon, estamos fazendo com outros atletas pelo estado de Rondônia Fora.